MÚSICA MÚSICA E a bola está em jogo para você ligado na Globo. Vale a pena conferir, vai ser um jogão. Everton Ribeiro, bola esticada. Arrascaeta, ó que boto, bateu para o gol. Bateu com perigo, a bola passou. Futebol na Globo, aqui é emoção. Denegrife, o vírus do bem contagia. Chega mais pesado e acaba cometendo falta um pouco mais dura. Deu bem o bote e conseguiu tomar a bola. Boa movimentação. Olha para a área. Esse costume... Bruno Henrique! Gol! Gol do Flamengo! 1 a 0. Resta agora a consequência Como é que este time vai se comportar Depois de levar o gol Tomou um encontrão Legal disse o árbitro Mais uma bola para frente Puxou do intervalo Já está em campo Agora depois do encerramento do primeiro tempo Assim foi a primeira etapa 1 a 0 E a bola está em jogo Para você ligado na Globo Começa o segundo tempo Bruno Henrique Bola esticada Foi boa a bola Recupera a bola Gabriel Em posição de impedimento É pouquinho mas está à frente Foi bem o assistente Alteração feita Pensa 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 Estica a bola Essa é sempre uma solução Jogar pelo alto Mas não está fácil para sair jogando não Arrascaeta Faz o passe mais longo Olha que boa a bola Olha que boa a bola Olha que boa a bola E nesse momento O árbitro apita Fim de jogo Fim de jogo O árbitro apita O árbitro apita